...com jornalista, pesquisador e escritor Julimar Silva, que está lançando o livro A Nova Televisão é Regional? É uma pergunta, é um estudo sobre a proposta de regionalização midiática da Rede Meio Norte. Olha aqui o livro do Julimar, pela editora Literando. É um trabalho científico do Julimar, que a gente está mostrando aqui a capa agora na tela do canal 20.1, nós somos afiliados da TV Cultura. A pesquisa do Julimar foi lançada em livro e a gente fez um lançamento também aqui na nossa emissora esta semana. O Julimar está conversando agora com a gente ao vivo pelo Zoom e vai falar da obra. Nós já havíamos antecipado esse livro em conversa com o Julimar anteriormente e ele se comprometeu de quando o livro ficasse pronto, ele voltara ao programa para falar da conclusão do trabalho. Seja bem-vindo, Julimar. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, Ari. É um prazer falar com vocês sobre a importância desse livro, como a regionalização televisiva hoje é uma realidade no Brasil, no Piauí, por meio da Meio Norte, de um modo diferenciado, porque a regionalização que a Rede Meio Norte está implementando, ela é diferente daquela regionalização de uma emissora que faz parte, que é afiliada de uma rede nacional, por exemplo. Estou à disposição, fique à vontade. E eu quero que você responda a pergunta que está aqui na capa dessa bela edição. A nova televisão é regional? Bem, acredito que sim, porque a televisão de hoje, Ari, você sabe muito bem, ela não é igual à televisão do passado, onde você apenas falava e a impressão que dava é que as pessoas entendiam tudo, estava tudo bem, estava tudo resolvido, mas hoje a televisão, ela é também um conjunto de outras mídias que também fazem parte deste veículo. Tem esse lado da regionalização do ponto de vista territorial, onde a emissora define um território para atuar, mas você não pode mais desconsiderar o aspecto da convergência midiática também. Então, essa nova televisão que está surgindo, ela é regional, por esse lado, um dos aspectos é a parte territorial. Vou só dar um exemplo. O que a Meio Norte faz é uma regionalização interestadual. Ela está no Piauí, mas está no Ceará, está no Maranhão, está em Rondônia, está no Pará, em outros estados. Então, é uma regionalização interestadual, partindo do Piauí. As outras emissoras, exemplo, da Clube, a Cidade Verde, dentre outras emissoras, a TV Mirante, no Maranhão, elas atuam apenas dentro do Estado. É uma regionalização diferenciada que cada um está buscando porque se tornou uma forma de sobrevivência da própria televisão. Atuar em um determinado território, falar para determinados públicos. Ao definir o seu território, a região Nordeste, Norte e Nordeste, a Rede Meio Norte, ela está falando para públicos diferentes, daquele da televisão, daquelas televisões de referência que a gente costuma chamar, a exemplo da Rede Globo, do SBT, da Rede Bandeirantes, que até bem pouco tempo, a Rede Meio Norte fazia parte como afiliada. Vou só citar aqui que no ano de 2011, esse é um ano emblemático para a Rede Meio Norte, porque é aí que ela faz essa separação. Então, ela passa a emitir o próprio sinal, ela deixa de ser uma afiliada e passa a ser uma geradora, uma cabeça de rede. Então, aquele momento ali foi um momento, assim, muito importante. Então, só responder a tua pergunta, sem querer me alongar tanto. Tem muitos outros aspectos que a gente pode elencar, mas, com certeza, a nova televisão, ela é regional, sim.